Olha os paredões aí Pessoal, é 4 CDs Por apenas 5 reais 4 CDs Por 5 reais Só aquelas músicas que marcaram a época das tentolhas Pra você voltar no túnel do tempo Eita, Jesus Pessoal, é a altura do São João E a vida do que vai O irmão Só pra você voltar no túnel Pessoal, é a vida do que vai O irmão